Tá cansado de fazer tudo e não consegue emagrecer? Você já tentou fazer dieta, mas não conseguiu por causa da corrida e do dia a dia? Você já tentou fazer caminhada, mas acabou desistindo, porque chega cansado? Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou falar sobre o Lift Detox Caps. Lift Detox Caps funciona? Lift Detox Caps é bom? Olá, meu nome é Alessandra. Vou dar um alerta pra você. Lift Detox Caps, ele só vendi no site original, né? E do produtor, ele não é vendido no Mercado Livre, nem na Shopping, nem na OLX. Compartilha pra outras pessoas para saber o Lift Detox Caps. Tem muitas pessoas que falam que o produto não funciona. Mas quando ia ver, comprou no site que não era original, era falsificado, gente. Já era resultado nenhum. É perigoso colocar no site, né? Que não é oficial, porque pode roubar seus dados bancários e cronar. Você não vai querer arriscar, né? Então, eu vou deixar o site oficial do produto fixado no comentário, na descrição do vídeo. O que é o Lift Detox Caps? O Lift Detox Caps é um emagrecedor totalmente natural, né? Que é o silenorgânico da queima de gordura, gente. Pra uma perda de peso rápida, né? Saudável e segura. Combinação exclusiva dentro das cápsulas, deforma uma espécie de gel, que proporciona uma poderosa ação inibidora, gente. Apetite, que proporciona uma emagrecedora rápida e saudável. Foram oito anos de estudo, pesquisa para desenvolvedor e tecnologia. O emagrecedor Lift Detox, que funciona como inibidora de gordura, combinação exclusiva dentro da cápsula, formam uma espécie de gel, que proporciona uma poderosa ação inibidora de apetite, auxiliando o emagrecedor rápido e saudável. O benefício do Lift Detox, que é isso. A vontade do benefício contribui para um corpo, né? E informa, por um simples ser natural, aumenta a sociedade, minimiza a absorção de gorduras, otimiza o metabolismo, né? Disposição de áreas. Esse é um suprimento totalmente aprovado, não visa. E por isso não apresenta nenhum tipo de efeito colateral, nem mesmo dependência química, né? Podendo ser consumido com tranquilidade por qualquer tipo de pessoas, pelo termo que desejar. Como tomar Lift Detox Caps? Indicado tomar Lift Detox Caps duas vezes ao dia, antes de cada refeição. Recomendado tratamento de 3 a 5 meses, né? Para ter o melhor resultado. Composição Lift Detox Caps é um produto 100% natural, composto por espirulina, vitamina, né? Guaraná, croma, quitosana. Compartilha para ajudar as outras pessoas que estão com dúvidas sobre o Lift Detox Caps, gente. Curte e compartilha.